E o trem vem! Estamos em fevereiro de 2022 e o trem está vindo de Formigas sentido Arcos, com as locomotivas BB-36. É um trem vazio, vai passar nessa retona aqui do quilômetro 553. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se inscreva, compartilhe, comente, dê joinha, like e tudo de bom para vocês. E o trem vem! 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 sentido arcos ponto 8